Sim. Boa noite, Casarete. Que bom. Você já me conhece, Milton. Você não precisa ficar me vendo. É verdade. Você já me conhece de muitos outros carnavais. Olha que coisa curiosa. Um monte de gente que eu não vi há muito tempo me acionou. Nossa, você conhece o Casarete? Nossa. Ô, Lázaro, você entrou aí por quê? Vai daí. Você conhece ele? Eu falei, pô, conheço ele há mil anos, né? Então, pediram autógrafo, um monte de coisa. Depois eu te mando, né? Eu tava acreditando nessa história até a hora do autógrafo. Você é conhecido mesmo aí, né? O pessoal estranhando, mas você conhece o cara. Caramba, faz muito tempo. O mundo é pequeno. Eu recebi de verdade mensagem brincando que os dois juntos vai dar faísca hoje. Vai ser bom o negócio. De amigo comum, o nosso. É verdade. Depois, eu fazendo um projeto lá na empresa, lá no Ipiranga, quando eu fui descobrir, você também prestava serviço pra eles. Quer dizer, o mundo é pequeno de mensagem. É, o mundo é pequeno, muito pequeno. Mas, enfim, vamos lá, meu amigo. Vamos falar sobre cibersegurança. Isso. Todo mundo te conhece, mas acho que nem todos me conhecem, né? Então, vou fazer uma apresentação rápida, né? Tudo bem? Isso que eu ia pedir agora. Adivinhei. Então, eu trabalho com TI há muitos anos, né? Meu trabalho, basicamente, é administrar os ambientes de informática de clientes. Aí, as pessoas me perguntam, agora você está se especializando, você se especializou em cibersegurança ou cybersecurity, né? Eu costumo dizer que, na verdade, não, né? Eu fui empurrado pra isso porque essa passou a ser a maior demanda nos meus clientes, né? De modo geral, no mercado. A segurança, se não é o principal, é um dos principais fatores, né? De risco hoje nas empresas. Então, eu digo que eu não fui de encontro, né? Eu fui empurrado aí pra área de cibersegurança. Então, tem um histórico bastante grande, mas isso, hoje em dia, é pouco representativo porque as coisas estão muito dinâmicas, né? A gente, às vezes, recebe um MBA em cyber security. Como você vai fazer um MBA de uma coisa que muda a cada dia, em uma semana, né? Ler o jornal de ontem, né? A coisa não tem como você se especializar em algo que é dinâmico ao extremo, né? Mas, enfim, acho que está suficiente de apresentação, né? É o que eu faço, atender empresas, né? Administrar o ambiente de TI e fazer com que elas se tornem mais seguras possíveis. É. Você, Madiano, não adiantou nada você não falar há quantos anos você está no mercado, porque os seus cabelos brancos já te entregaram. O que sobrou já está tudo branco, né? Então, são mais ou menos aí uns 30 anos ou mais, um pouquinho mais. Bom, só que a gente se conhece de 2000 para cá, né? Já vão aí 24 anos. Eu acho até que é antes, né? Conheci você quando nos contratamos para fazer um trabalho lá na empresa, né? Exatamente. Foi isso. Exatamente. E de lá vem esse relacionamento. Nilton, cara, você falou assim, meu trabalho é deixar o ambiente das empresas seguro. Legal. Só que na chamada, a gente falou, e eu pelo menos falei bastante, que a live, ela é interessante quando a gente fala de segurança, não só para a pessoa jurídica, mas também para a pessoa física. Porque as pessoas jurídicas, de um modo em geral, elas têm o Newton lá cuidando disso. As pessoas jurídicas que estão mais inseguras, mais soltas, né? Então, a gente deve ter os dois públicos aqui, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho assim, o que a gente pode pensar em termos de segurança, pessoa física? Está falando de quê? De computador, de celular? Do que está falando? Tablet? Qualquer dispositivo com acesso à internet, né? Ultimamente, até geladeira, carro, tudo que, de alguma forma, tem um IoT, né? Internet das coisas. Mas é só para frisar, né? A minha apresentação se limitou a empresas porque é o meu público, né? São os meus clientes. Evidentemente, dentro de empresas, existem pessoas. E isso é um dos riscos, é algo que a gente vai abordar. Porque as pessoas usam o seu celular e chegam na empresa com esse celular. Elas vão para casa e vão para qualquer lugar e podem, de alguma forma, acabar levando ameaças para a empresa, né? Com celular, com tablet, com PC, com e-mail. Hoje em dia é muito perigoso com essa questão do home office, né? Mas, tudo bem, foi só para fazer a minha apresentação. Isso que a gente vai dar um foco misto aí, né? Nessa questão de empresa e pessoas. Legal. Claro, bacana. Para mim, está claro, muito claro. Perfeito. Agora, me diz assim, uma pessoa normal, como eu, não sou da área de TI, mas uso bastante, tanto o computador quanto o celular, né? A gente está sempre em cliente e contato. Eu evito ao máximo fazer conexões em rede Wi-Fi. E eu até imagino que eu saiba por que que eu evito. E quando eu digo que tem hora que o sinal não pega mesmo e se você precisa, tem que conectar. Nesse sentido, o que que você comenta? Que cuidados a gente pode ter quando fala de Wi-Fi? Essa da gente começar a entrar nas coisas específicas, eu acho que seria interessante fazer uma introdução rápida. com alguns conceitos aí que vão ser importantes, conceitos básicos, né? Que vão ser importantes para a gente dar sequência e não ficar falando muito grego durante o evento, durante a live. Tudo bem? Claro. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é interessante as pessoas conhecerem ou relembrarem é esse conceito de dark web, né? Temos a internet visível, a internet que a gente usa no dia a dia. E existe uma parte bem significativa, bem grande dessa internet que ela não é visível. É a deep web, a internet profunda. Então, basicamente, qual a diferença? Se você, para quem lembra aí das aulinhas do tempo da escola, o iceberg é uma figura flutuante que tem só uma pequena parte visível, né? Então, a gente pode dizer que isso é a internet que a gente vê. Toda aquela parte, os 90% da massa, do iceberg, ficam sob a água, ficam ocultos. Então, é mais ou menos essa proporção aí que a gente tem, né? E qual que é a diferença? Tudo que está na internet visível, você acha com qualquer buscador, com Bing, com Google, etc. Tudo que está lá abaixo na dica web não é indexável, não é pesquisável. Então, é ali que fica, por exemplo, a conta bancária do Cazarete, os arquivos que ele tem lá no Google Drive. Tudo isso tem que estar, de alguma forma, muito protegido debaixo aí dessa camada da dica web. É por isso, acho que a dica é tão grande, né? Porque a sua conta bancária está lá, isso deve pesar muito, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Essa informação, para mim, é completamente nova. a dica web, ela é usada, então, legalmente, para armazenamento de dados por empresas? Sim. Qualquer tipo de dado que não seja ou não deva ficar disponível para mecanismos de busca ou hackers. O conceito é esse. Então, é lá que fica toda a informação sigilosa. Por exemplo, um grande banco do Brasil, ele usa, é o maior cliente da Amazon. Temos data centers lá que hospedam uma série de coisas, tudo fica, tem que ficar de alguma maneira muito protegido. Tem as coisas triviais, o seu e-mail, o seu gmail, o seu hotmail, fica tudo dentro da dica web. E aí, dentro, instituições de pesquisa, empresas, compartilham dados. Eu sei que tem acadêmicos aqui, então, provavelmente, quando eles compartilham dados entre universidades, essa informação toda fica protegida na dica web. Ou melhor, mais protegida do que na internet visível, na surface web, na internet da superfície. Então, dentro dessa área oculta da dica web, existe a dark web, aí que mora o perigo. A dark web é uma fatia pequena da dica web, sei lá, cerca de 6%, 10%, onde os criminosos estão sempre para as atividades, onde eles vendem os dados que eles conseguiram roubar do Banco do Brasil, das Casas Bahia, das empresas, de modo geral, dos governos, as atividades ilícitas de comércio, de coisas ilícitas, ficam todas ocultas numa camada ainda mais profunda que é a tal da dark web, a internet, das sombras. Então, é interessante entender como isso funciona para não fazer confusão e logo mais a gente vai ver também por que que muitas das nossas informações acabam parando aí na dark web e elas são vendidas ou usadas para novos golpes. Ok? Ok. E aí? Então, você falou de deep web, falou de dark web, aí você, quando a gente conversou inicialmente sobre a ideia de fazer isso aqui, você falou também sobre, você deu uma passada e falou de guerra mundial, eu falei, caramba, mas onde que eu entro nessa questão de guerra mundial quando fala de segurança no meu celular? Pois é, rapaz, todo mundo fala de guerra daqui de lá, guerra com bomba mesmo, mas essa guerra mundial acho que já começou faz tempo, na minha opinião já começou e ela é cibernética, 100% cibernética. Eu vou tentar resumir e falar pouco para mim é difícil. 2010, teve um ataque numa usina nuclear uma usina nuclear de refino de urânio, uma usina iraniana, que era totalmente isolada da internet. Em algum momento lá, os equipamentos que são usados para refinar esse urânio, para fins de pele, eles entraram em colapso e se autodestruíram. Foi um vírus, um worm, na verdade um verme, chamado Stuxnet, que entrou lá de uma maneira não online, através provavelmente de um computador infectado e pôs aquele treco abaixo. Foi considerada a primeira arma cibernética, foi um avanço tecnológico tremendo na época. Essa ferramenta ficou filmando os controles das máquinas e a hora que ela ligou o botão destroy, vou quebrar tudo, ela reproduziu esse vídeo que ela gravou e todo mundo achava que estava legal, estava vendo no vídeo lá coisa de cinema, assistindo uma gravação, estava tudo ok, a barulheira e as explosões foi um desfaz, foi um engodo. De lá para cá isso piorou bastante, a tecnologia evoluiu bastante, as novas tecnologias como inteligência artificial estão facilitando demais a vida de todo mundo, inclusive dos cibercriminórios. É um perigo. então estamos em guerra, minha opinião é que estamos em guerra e em guerra faz tempo, todo mundo vê notícias o tempo inteiro sobre questões das grandes contenências de países se envolvendo em ataques, invasões, couches, informações. mas não é para deixar ninguém apavorado, essa guerra não usa bombas de verdade, a gente só protege o nosso equipamento, o nosso celular, o nosso PC já está de bom tamanho. Sim, só que recentemente, esses dias, eu vi uma reportagem que um, a inteligência artificial utilizada de maneira para o mal, eu não sei qual foi exatamente a ferramenta, que ganaram um diretor financeiro de uma empresa multinacional e ela transferiu 120 milhões de dólares, uma coisa assim, porque tinham todos os diretores autorizando. Ao vivo. Então quer dizer, você fala do meu celular, vai pegar o meu dinheirinho lá, vou pagar um Pix errado, vou pagar um boleto errado, eu vou fazer uma transferência errada, mas só para a gente ver o tamanho da proporção, se uma empresa desse porte perde esse dinheiro, dessa forma, por que que eu, cidadão, eu, pequeno, também não, eu estou mais vulnerável ainda? Fala o que eu digo. para a gente. Esse ataque, ele foi, ele foi um grande marco, eu diria que foi comparável a esse ataque, essa usina nuclear, porque foi uma ruptura, foi uma, videoconferência de uma empresa de Hong Kong, 120 milhões de dólares de Hong Kong, o diretor financeiro foi, pediram para que ele fizesse uma transferência, ele desconfiou e chamou o presidente mais dois VPs, vice-presidentes, numa conferência, uma chamada de vídeo, como é que a gente está fazendo agora. E ele viu, em tempo real, o chefe dele, o presidente, os caras confirmaram, não, é isso, pode fazer a transferência, beleza, e era fake, era deep fake, os caras, foi muito orquestrado, lógico, eles tinham esse alvo bem planejado, eles sabiam tudo, né, a pessoa, a cara da pessoa, os gestos, a voz, então foi, foi um, a gente vê, costuma receber um vídeo, né, do, sei lá, do Bonner falando com a voz do Silvio Santos, mas é feito em estúdio, é feito em máquina, sem pressa, essa não, foi em tempo real, em videoconferência, então sim, foi um marco e foi um prejuízo grande, né, é lógico que a tendência é que isso se agrave, a gente já tem casos no Brasil também, já tiveram várias reportagens, a moça saiu de casa, de manhã, né, foi trabalhar, e aí a mãe dela recebeu uma mensagem, abriu, era a filha, abriu, chamada de mídia, e a filha pedindo, mãe, deposita um dinheirinho pra mim, interior de São Paulo, ela olhou, a filha tava com uma roupa diferente, acabou de sair daqui, ela falou, qual é o nome do nosso cachorro? Algo assim, aí o marco já começou a gaguejar, né, então, chegou aqui sim, Hong Kong é aqui já, né, e isso remete a uma questão muito simples, né, a cibersegurança, ela é pessoas, processos e tecnologia, então usaram essa tecnologia pra tentar aplicar o golpe, mas ela tinha um processo que foi intuitivo, né, na hora ele perguntou, qual é o nome do cachorro? Qual é o nome do vizinho? Mas você fez isso comigo. Ah, dá tchau, que eu vou saber que é você, entendeu? Não, você fez isso comigo. É, eu fiz. Quando a gente conversou da outra vez, você me pegou de surpresa. Essa aí me fez, me pergunta. Então, essa parte é muito importante, porque não existe segurança 100%, né, então, esse tripé, pessoas, processos e tecnologia, tem que estar bem azeitadinho, já fica aí uma primeira dica, todo mundo que tem os contatos no WhatsApp, no Facebook, já combina uma palavra-chave, alguma coisa, sei lá, qual que era o nome do meu apelido de infância, qualquer coisa que não esteja em rede social, porque se estiver, não vai tentar nada, né, você, ah, vou combinar aqui alguma coisa, a escola que eu estudei, tá lá, tá lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, então, não adianta porque o robozinho, o cara da inteligência artificial, sabe tudo de você, e ele não esquece, a gente esquece, ele não. Se ele perguntar onde você estudou no segundo grau, ele vai saber e vai falar rapidinho. Quer dizer que tudo isso é automático, o robô pega todas as informações e responde de pronto quando é solicitado. Então, estado da arte, tá, foi o caso de Hong Kong e não é o mané qualquer, não é um hackerzinho que programa um robô. Não, lá é outro nível. Mas já aconteceu comigo, por exemplo, de eu receber ligação na minha, na bina do meu celular, veio o número fixo do telefone da agência onde eu tenho conta no Bradesco. Número fixo, quer dizer, é o número que eu tenho cadastrado no meu telefone. Entrou uma mensagem dizendo que tinha uma transferência em operação, que eles estavam desconfiando para eu concordar ou não. E se eu não concordasse, entrar em contato. Eu, na hora, fiquei meio atento, mas entrei em contato. Aí começa aquela coisa, mas eu já estava meio ciente, né, eu sabia até mais ou menos até onde eu podia ir com medo de fazer besteira. Mas eu fui. Então, é uma pessoa extremamente bem treinada, articulada, fala muito bem. E assim, se bobear, entra. E aí eu gostei dessa dica que você falou, porque as pessoas têm que ter isso em mente. Qual o nome do meu cachorro? Onde eu estudei? Qual foi a nossa última férias? Não dá, né? Desde que não seja em nenhuma rede social, tá? Porque senão vai ser assim cedo, tá? É. É um perigo. É um perigo. Você imagina esse golpe, foi telefone, né? A gente conhece, com certeza, todo mundo já viu algum golpe antigo, aí, poxa, bate na casa lá da pessoa, ah, o seu cartão, eu preciso roubar, eu preciso trocar, vou aí buscar para não utilizar, ou liga. Esses dias, de novo, aqui em casa, de noite, tarde da noite, você fala, mãe, mãe, aquele golpe lá. Velhos golpes, sempre atraem e sempre pegam novas vítimas, né? Então, todo mundo usava esses golpes, né? O cara de dentro do presídio lá. Quando você tem uma equipe hacker com recurso, essa ligação que você recebeu, de repente, poderia ser da sua gerente. Ela falando, falando, ô, Casarete, é verdade, teve esse problema, vou fazer isso aqui, etc. Então, não é mais ficção científica, né? A realidade está nas pessoas comuns, né? Tem isso, né? Poderia ser a voz da minha gerente. Poderia ser a voz e vídeo dela. Aí você teria que fazer uma pergunta que só ela pudesse responder, né? Assim, sei lá, quando que eu abri a conta e como que é o nome da sua secretária? Algo do tipo, né? Haja a criatividade e raciocínio rápido, né? Então, quando você tem muito foco em alguma coisa e só faz isso e tem recurso, como fazem os hackers, né? Os bandidos, é pescaria, né? Sai jogando, uma hora alguém cai, né? Velhos golpes sempre pegam novas vítimas. Mas, assim, o que mudou? Agora nós temos a tal da inteligência artificial. Inteligência artificial. Vou conceituar um pouco, né? Isso aí não é nada mágico nem tampouco nada muito inteligente. É um aprendizado, né? De uma base da gigante que a internet tudo que está público lá e os algoritmos, os programas que analisam isso detectam de que forma eles devem reagir àquilo que você solicitar deles. Então, eu costumo dizer que a inteligência artificial era um bebezinho, agora já em gatinha. Mas, assim, como qualquer criança, ela aprende por referência. Ela aprende vendo os outros. Ela aprende lendo. Ela aprende olhando os irmãos, o pai, a mãe, os amiguinhos, etc. A inteligência artificial aprende exclusivamente com uma base da gigante que está na internet. E aí, se uma criancinha, por exemplo, tem um irmão terrível, mais velho, ou um amiguinho da escola, ela vai aprender algumas coisas não desejáveis. E na internet a gente tem muita tranqueira, né? Para não falar uma palavra pioríssima, mas tem muita porcaria na internet. A inteligência artificial também aprende porcarias. Muitas coisas que você interage e pergunta, elas vão te dar respostas cretinas, vão te dar respostas imprecisas, que eles chamam de surto, né? A inteligência artificial fala besteiras enormes. Aí a gente tem casos recentes e aí a toda hora aparece, né? Da mesma forma que nos ajuda muito, tem que tomar cuidado e não pode confiar 100%. E o problema, da mesma forma que, sei lá, o chat GPT ou o Gêmeny do Google conseguiu criar esse modelo, os bandidos já conseguiram também, de uma forma direta, ou roubando informação, roubaram agora milhões de credenciais de chat GPT. Então, eles estão usando a sua senha do chat GPT que você paga, 20 dólares por mês. Já, já roubaram dados do chat GPT. É, roubaram credenciais de usuários, vazou. Sim, é dado, né? Informação. Sim, estava lá, sei lá, na sede lá da empresa, da OpenAI e eles conseguiram ter acesso. Então, eles têm o seu login e senha do chat GPT. Eles não vão pagar e vão usar. Então, com milhares ou milhões de login simultâneos fazendo perguntas, eles conseguem de uma forma bem acelerada, né? Obter as informações que eles estão querendo. Então, é um perigo também, porque já existem chat GPT, né? Eles criaram o fraud GPT, fraude, né? Em inglês, fraud GPT. eles usam aqueles algoritmos sem filtros. Então, se você entra lá no GPT, no Gêmini, né? No antigo BARD ou em qualquer antropomórfico, tanto faz, você pode perguntar, olha, como que eu crio um explosivo? Ou como que eu refino urânio? Ou como que eu consigo dar um golpe em alguém? eles têm filtros, já têm filtros que vão impedir você de ter acesso à resposta. Só que o fraud GPT, o golpe GPT, a inteligência artificial que já trabalha aí na web, não tem esse filtro. Então, eu tiro. Então, quando você fala, olha, eu quero saber o que o Casarete tem no banco. Até hoje, dizem que é seguro. Os dados na web são seguros. até alguém achar uma forma de começar a vasculhar lá e indexar isso. É um risco. É algo que a gente em algum momento, hoje é ficção, mas em algum momento pode ser realidade. Então, você paga lá 50 dólares por mês e compra um chat GPT do mal. Não tem filtro nenhum. Ou seja, não, não, ou seja, não, eu estou vendo se tem pergunta aqui, estou acompanhando na galera, né? Nossa, mãe, é muita coisa. Ó, é, está seguro até que deixe de estar. É verdade. É verdade. E aí, entra naquilo que você falou, a velocidade é muito grande hoje. Basta a gente olhar cinco anos para trás, dez, e vai ver que tudo que era muito seguro antes já nem existe mais e tão frágil que ficou. é verdade. É um conjunto de fatores, é um alinhamento, é o, como eu já, é a tempestade perfeita. Porque, ao mesmo tempo que surgiram esses mecanismos de inteligência artificial, o hardware ficou muito potente, os chips estão cada vez mais poderosos. Vamos traduzir aí. Você vai ter o que eu ia falar dos equipamentos. Desculpa. Os processadores estão cada vez mais rápidos. Tipo o exterminador do futuro, para quem é mais rápido, chega num ponto que eles têm essa capacidade de fazer a adulteração do vídeo em tempo real, que eles chamam de deep fake, fake ao vivo. Então, falar nisso aí, aí é que entra. Aí eu quero que você confirme. Eu vi uma reportagem que quando o vídeo é falso, eles colocam a imagem de alguém ou a voz de alguém. A voz eu não sei, mas a imagem. Quando o vídeo é falso, uma das maneiras que você tem de saber se ele é virtual ou não é, por exemplo, passando a mão na frente. Ele vai borrar a imagem. Tem sentido? Assim, eu não sei em que situação quem passa a mão na frente, como eu, passando aqui. Por exemplo, é, por exemplo, você não quer mas depende de você falar para o deep fake que você está vendo. Então, sim, o que acontece quando você faz isso? Você requer mais processamento. Eu vejo minha mão embaçada agora aqui. Se eu for devagarinho, eu vejo perfeitamente. Se eu tiver um hardware suficiente como os caras de Hong Kong, essa diferença vai ser imperceptível. para te dar um exemplo prático, você vê um jogo de futebol ao vivo pela TV e você vê um jogo nesses videogames de última geração. É quase perfeito, mas você vê que o movimento não é tão natural, tem alguma coisinha diferente ali. Então, acho que essa é uma boa maneira de você identificar, sim, alguma coisa, um trajeito normal, assim, ou algo diferente, mas não tem jeito, você tem que ter o segundo pé do tripé, o processo, aquela palavra que só você sabe, aquele tipo de coisa que você quebra a perna de qualquer inteligência artificial. Então, vamos lá. Processo é o meu comportamento, é o que eu tenho que fazer como eu tenho que fazer. De forma simples, sim, mas sim, sim, envolve uma série de procedimento. Se eu quero, por exemplo, pedir uma solicitação, eu tenho que mandar e-mail e depois tenho que confirmar um código por WhatsApp. Envolve também todos os aspectos relacionados à segurança dentro do controle de acesso, uma série de tecnologias, não tecnologias, mas processos físicos mesmo que você agrega à tecnologia e você tem que treinar pessoas para que entendam isso. Não adianta nada amanhã, o casarete esquece, vai lá, recebe a ligação em vídeo daquela gerente e fornece uma informação que não deveria. Assim, o ponto falho, o ponto inseguro acaba sendo sempre o ser humano, não é? A estatística diz que mais de 90% das invasões bem-sucedidas foram viabilizadas por falha humana. o dedinho gordo que acabou fazendo. Normal, uma vez ou outra você vai falhar. Acontece comigo, de vez em quando eu estou lá no banco, putz, qual era mesmo a minha senha? E dá aquela... se você vai no piloto automático e clica, você recebe um e-mail e clica no link, vai acontecer uma hora se você se distrai ou a mensagem que você recebe cada vez mais autêntica. Sim, 90% para cima dos problemas aí são decorrentes de interação humana. Intencional ou não, não é? É não. Se é intencional já é marginalidade, já é crime. a questão é quando não é intencional. Esse que é o ponto. E aí, o que faz, Newton? Quando é uma empresa, quando é uma empresa, eu vou chamar o Newton e vou falar, Newton, faz um diagnóstico e me dá aqui um laudo do que eu tenho de fazer, um prognóstico. Sim. E quando é uma pessoa física? Então, assim, de modo geral é a mesma coisa. A diferença é que você tem um ambiente mais complexo na empresa, você tem servidores sem rede, você tem ferramentas para isso. E você não tem isso geralmente aqui comigo, no seu celular, etc. Mas, assim, a regra básica é uma política que se chama Zero Trust, é confiança zero. Não confie em nada, nunca, em nenhum momento e nunca se distrai. Tudo que você receber, você tem que ter uma forma de alguma maneira de confirmar. Jamais fornecer nenhum tipo de informação por mensagem, por e-mail, por telefonema ou por chamada de vídeo sem que você tenha essa contraprova. Mas, assim, basicamente, os cuidados são os mesmos. Quando uma empresa me contrata, eu cuido da parte de tecnologia e de processo. Pessoas, eu tenho que chamar uma casa elétrica. A gente vai lá e faz toda a segurança, mas se o cara insiste em clicar na mensagem, você vai ser roubado. Sim? Yes! Você vai ser muito roubado. Confirma? Yes! Se a pessoa faz isso, o antivírus está tentando te impedir. Você quer deixar? Não! Pode continuar! Prociga! Aí não tem jeito. Essa coisa é síntrica e o treinamento tem que ser constante. Bom para nós, né? É! Acaba de... O grande demanda, a necessidade, né? Sim! E é muito dinâmico. O que a gente está falando hoje de segurança, se essa live fosse há 15 dias atrás, o caso de Hong Kong era ficção científica. Muita gente, quando eu falava isso vai acontecer, eu falava, você é louco, nunca. Mas já aconteceu, né? Então, isso é um perigo danado. Mas é isso. A inteligência artificial aliada com hardware viabilizou uma forma muito eficaz de enganar as pessoas com mensagens muito autênticas, com vídeo muito autêntico, né? E roubo de informações, né? Que é outra questão polêmica. Muita gente já me disse, ah, mas não tem nada esconder, não tem nada que valha. E aí tem uma máxima aí que diz assim, tudo que você usa é de graça, o produto é você, né? Você usa um monte de coisas, você não paga nada, a gente não está pagando para usar o Instagram, né? Qual que é o lucro? Qual que é a mercadoria? É você, eu e todo mundo que está aí vendo, né? Sim. Informação, assim, não faz nenhum sentido, falar, isso não vale nada, para mim não interessa. Interessa sim, porque é a informação que ele vai usar tendo acesso ou vendendo isso na Dark Web, você entra lá, eu quero uma lista, assim, eu quero uma lista de todos os clientes do Casarete, você vai conseguir, muito provavelmente. Eu já vi ao vivo isso acontecer, eu quero uma lista de todos os clientes da empresa X, que apareceu. Pois é, e isso me remeteu para um outro caso, né? E a gente estava falando aqui de situações reais que aconteceram e recentemente, para não dizer que a gente está viajando ou imaginando o que pode com a decisão, tudo é realidade. Também, um pouquinho sobre o caso da farmácia, quando ela oferece desconto, quando a gente apresenta o CPF lá para eles, fornece o CPF, só o fato de fornecer o CPF você ganha desconto. Então, é o que você falou, o produto sou eu. qual é o ganho que eles têm em fazer isso comigo? Então, esse caso é um uso ilícito, mas nem tanto, não é tão criminoso. É grave porque essa rede de farmácias ela mantém um banco de dados gigante e ela tem uma outra empresa, uma startup que comercializa, é uma concorrente de um Google da vida, ela comercializa seus dados para você receber propaganda. O aspecto mais indecente deixa eu fazer uma pergunta, peraí. Agora é para meu entendimento. Ela comercializa os meus dados ou ela usa os meus dados para comercializar o acesso do cliente dela? Porque comercializar meus dados eu entendo, entrega os meus dados para o cliente. O anunciante é interessante. Então, quando você faz por exemplo um anúncio numa dessas plataformas numa rede social se você está vendendo roupa feminina é muito provavelmente isso não vai chegar nem a mim nem a você. Só uma comparação. ele direciona esse banco de dados para esse anúncio para um público mais específico, uma região geográfica mais específica. os dados de clientes de farmácia envolvem informações e toda informação hoje é protegida pela LGPD que é aquela tal da lei geral de proteção de dados está se falando muito. Mas nesse caso envolve informações ainda é o que eu falei a parte mais indecente. se eu compro lá um remédio para sei lá para diabetes ou para incontinência urinária ou algumas outras coisas aqueles remédios azul que eu ouvi falar que existe por aí você tem informações dedicadas sobre a pessoa. Você conhece aquele lá? Nunca ouvi falar. Também não. Mas enfim é indecente porque eles estão comercializando essa informação na empresa deles eles vendem anúncios eles são um concorrente do Google mas se eu tenho dado eu vendo para quem quiser comprar. Foi um escândalo descobriram isso é lógico o pessoal vem a pôr imagina jamais nunca corroborei com o instituto é a chave padrão mas é isso houve sim e aí não é nem um nem um ataque cibernético é espontâneo você entra e fornece de boa fé confiando que aquilo vai ser preservado mas aquilo pode muito bem ser roubado por um hacker que conseguir invadir os sistemas dessa rede farmácia e ser colocado na dark web por exemplo aí entra aquela quem tiver acesso a esses dados vai conseguir ter acesso tecnicamente é chamado no mercado de dados sensíveis não é isso nesse caso é informação é informação sobre a minha saúde por isso que é eu acho que isso é um pouco mais indecente do que simplesmente dizer que você gosta de futebol e compra artigos esportivos do ponto de vista legal acho que é mais criminoso é mais suscetível a punição agora você confia de modo geral a gente confia em todo mundo a gente tem um cadastro lá no mão de loja em rede social no site do governo etc não tem o que fazer porque está lá você precisa do seu CPF do seu endereço um monte de coisa para ter acesso a alguma informação agora se isso vaza e vai para a dark web eles podem chegar lá e vender eu roubo a informação eu sou um hacker mas não quero perder tempo com isso eu vendo ofereço lá faz leilão na dark web quem está interessado aí na lista de todos os acionistas da Petrobras eu estou mas queria só os que têm as ações ordinárias pois não senhor é o filtro aqui é uns pontinhos é bem complicado então é que eu reforço isso não tem essa ah não meus dados não tem problema não tem nada a esconder tem sim tem sim isso aí pode ser usado contra você mesmo e quanto mais você se preservar mais seguro você estará eu diria não é que pode ser usado acho que está sendo usado ele está lá de forma geral a gente ficaria chocado se tivesse acesso a tudo que as empresas tem de você espontaneamente que você forneceu mas olha nessa rede de farmácia eu vi uma reportagem um vídeo um podcast não sei nem se eu cheguei a te mandar que a jornalista fez essa reportagem e segundo a lei geral de proteção de dados ela mandou para essa rede de farmácia que ela queria tudo o que eles tinham a respeito dela diz ela que eles mandaram acho que 15 ou 16 17 páginas de informações dela e depois que ela teve acesso a toda essa informação ela exerceu o direito legal dela e é isso que ela enfatiza no podcast dela ela exerceu o direito legal dela dizendo assim eu quero que vocês apaguem tudo não quero nada meu com vocês não existe pois é não existe e qualquer um de nós pode a qualquer momento fazer pergunta buscar o que está à disposição dos nossos dados como eu diria o falecido padre quer ver isso não existe porque uma vez que foi para a web já era você está cansado de ver prender o celular o cara pagou tudo e jogou na privada e deu descarga a perícia vai lá pega e recupera tudo quando você apaga dados no celular ou no PC você está pagando uma entradinha no índice do livro mas aquela página que o índice aponta continua lá então para você eliminar isso existem técnicas forenses de recuperação muito fáceis muito fáceis assim dependendo do caso pode demorar um pouco mas você recupera facilmente da mesma forma existem técnicas e programas para fazer isso para quem estiver interessado em excluir e fazer uma limpeza pode procurar por Eraser são programas que fazem sobrescrevem os dados centenas de vezes para que ele simplesmente fique impossível de ser recuperado eu uso eu pago muita coisa de e-mail receba o seu código de acesso do banco porque o seu doc foi feito doc não morreu seu pix foi feito então quando eu elimino dados arquivos e-mails etc regularmente eu rodo uma programinha eu uso o que chama Eraser mesmo Eraser e fico o fim de semana inteira apagando tranqueira se caso eu for invadido eu tenho uma segurança a mais então não que a gente vá conseguir usar mas você conseguiria disponibilizar dois, três, quatro recursos aplicativos ferramentas que você usa para se proteger no PC no celular a ideia é essa eu já estou elaborando uma listinha que é o Eraser o apagador é uma delas e eu acho que vale a pena antecipar com relação aos navegadores então todo mundo no piloto automático usa o Google o Google Chrome porque está usando ele há mil anos as pessoas são assim as pessoas usavam o ICQ o ICQ depois usaram o MSN Messenger depois mudaram hoje é tudo o WhatsApp não vai no WhatsApp uma ou outra e vai em ondas então navegadores o Chrome agora recentemente o Edge tem quem gosta agora do Firefox então se você me der um acesso intencional no seu PC em menos de 10 segundos eu vou conseguir todas as suas senhas salvas no navegador um programinha desse tamanho que está disponível na web esse por questões óbvias eu não vou divulgar mas assim é um programa que Casarete eu entrei aí na sua máquina para ver qualquer coisa o hacker conseguiu um acesso de segundos ele roda o programinha eu rodei esses dias para um cliente que ele achou que eu estava viajando tomara que ele esteja aí assistindo e rodei na minha máquina deu mil setecentos e poucos passwords mil setecentos e poucas senhas no meu edge que era o navegador que eu uso no dia a dia então esses caras com um tempo mínimo de acesso num computador num celular eles conseguem obter informações valiosíssimas legal o banco tem aquela tal autenticação de duplo fator pessoal façam isso está tudo que tiver a possibilidade de autenticação de duplo fator duas senhas confirmação façam meu celular tem dois chips cada um tem uma senha tem a senha de inicialização é Android e dentro das aplicações tem senha para tudo que é possível e eu uso um aplicativo não tem nenhum problema em comentar isso não é propaganda ainda não ganha nada Kaspersky é um antivírus russo foi um dos que ajudou a descobrir o Stuxnet lá o vírus o ar esse muito me interessa esse Kaspersky é excelente baratinho 30 reais por ano ele tem coisas muito legais saindo um pouquinho do assunto ele tem um leitor de QR Code que você vai lá na balada no bar na farmácia no barbeiro e lê o QR Code mas o Newton vai lá antes de você e vira e cola uma etiquetinha no QR Code no cardápio e pronto o seu Pix vai para o meliante é muito comum é um golpe é um golpe antigo no mundo real junto com o virtual eu fajuto aquele QR Code que está lá para o pagamento ele tem VPN VPN rede privada virtual que ele mascara o seu endereço IP ele bloqueia rastreadores é tudo aqueles você já deve ter visto esse site usa cookies você deseja permitir em inglês é bolinha mas é um programinha que fica na sua máquina e sabe que aquela vez que você acessar de novo o Mercado Livre ele vai já pô é o Newton aqui de novo vamos ganhar tempo então é muito perigoso o Caspers que é um conjunto tem muita ferramenta eu uso no celular e uso no PC de todos que eu já vi acho que combina melhor menor preço vai estar na listinha que eu vou passar para vocês mas é antivírus tem que ter esquece o melhor qualquer antivírus nem que seja grátis do que nenhum antivírus tem que ter é o mínimo que você tem que ter em qualquer dispositivo no computador eu vejo muita gente a maioria todo mundo tem agora no celular eu nunca vejo ninguém falando que tem antivírus então você escuta a gente também falar a turma do iPhone mas o iPhone não tem isso não o iPhone não tem perigo todos tem é uma brecha de segurança atrás de outra descoberta no iPhone eu costumo até publicar lá no LinkedIn sempre que eu acho tá vendo é Apple o iPhone não tem essa o fato é se você quer comprar eletrônico é Santifigeira você quer comprar sei lá o Cid Noivo é na São Caetano estou falando para quem está em São Paulo são lugares tradicionais de comércio específico então se você quer fazer um vírus você vai investir seu tempo ou uma ferramenta maliciosa para atacar Windows que tem bilhões de usuários ou sei lá o Linux ou o Android ou o Chrome o sistema operacional do Google que são assim exponencialmente menores você investe naquilo que tem mais probabilidade de retorno então é lorota tá qualquer sistema qualquer sistema operacional grande porte pequeno porte para você ter uma ideia aquele aquela invasão da usina ela chegou através do Windows máquinas do Windows que alguém se contaminou não fazia nada no Windows explorava falhas do Windows que ninguém sabia na época o que eles chamam de Zero Day ameaça a falha do dia zero que ninguém ainda sabe e quando ele entrou lá dentro ele viu que tinha um sistema operacional da Siemens é um sistema operacional totalmente diferente de um Windows por exemplo é baseado em Unix para quem é da área e ele invadiu o WARM foi feito para sistemas operacionais que controlam o equipamento ele invadiu pelo Windows entrou nas centrífugas e explodiu a usina nuclear iraliana foi atribuída na época a governos Israel e Estados Unidos que queriam impedir que eles conseguissem a tecnologia etc então não tem essa tá voltando ao assunto não importa se você se é Windows se é Mac se é iOS se é Android você tem você tem o risco da mesma forma é um vídeo ou seja a única coisa é que quando é o Windows da vida por exemplo por ter um número maior de pessoas usando é onde eles tem um foco maior mas o risco existe para qualquer lado em números absolutos é assim é gigante a proporção a desproporção mas existe porque hoje em dia você entra no submundo e fala eles vendem o o o ransomware é o programa mais comum é o ransomware sequestro em inglês então o ransomware é aquele programinha que entra nas máquinas nos celulares e fica ali observando poxa onde eu estou estou na casa do casarete o que tem aqui aqui tem dois celulares e um computador tá bom vamos deixar rodando aqui e ver de repente ele está movimentando sei lá milhões ou ele tem acesso a informações privilegiadas mas ele cai numa empresa de grande porte como aconteceu recente um caso até dentro da família uma multinacional gigante de um determinado segmento mandou um aviso para essa familiar depois de alguns anos que ela não estava lá dizendo olha infelizmente seus dados poxa vazaram você é nossa ex-funcionária e tal não foi culpa nossa foi um terceiro que cuidava do RH aqui mas a gente já está te dando aqui na ferramenta do Serasa que pesquisa os seus dados na Deep Web então se você achar alguma coisa quer dizer gastaram uma bica anos depois por causa de um terceiro que quando não existia LGPD deixou ele sair numa planilha sem sem uma besteira desse tipo então a gente nunca nunca está 100% seguro o meu trabalho falando em empresas é dar o susto falar não não tem segurança 100% mas eu garanto recuperação 100% se a porcaria acontecer decatos e uma série de outras medidas mas para voltar pessoal eu vou dar um pouco mais de detalhes depois a gente está vendo a forma de eu fornecer esses dados mas antivírus sempre qualquer um é melhor do que nenhum e esse casper que eu acho que é um custo-benefício bastante razoável tem planos para vários equipamentos etc segundo navegadores é o que eu falei agora há pouco você em segundos você consegue obter todas aquelas cenas que estão salvas no Chrome milhares deixa eu te falar uma coisa desculpa te cortar agora mas assim a plataforma que a gente usa o Instagram em 60 minutos ela apaga a gente sai do ano então a gente tem poucos minutos agora dois, três, quatro minutinhos até para a gente conseguir manter essa conversa gravada ah, entendi então eu vou pedir para você fazer o favor fazer os fechamentos aí dentro desses três minutinhos tá então vamos lá tentando resumir antivírus sempre navegador eu vou fornecer a lista mas eu particularmente tenho usado um navegador que chama Duck Duck que é pato em inglês ele é o mecanismo de pesquisa que agora lançou o navegador esse cara é extremamente rápido e muito seguro nada te rastreia se eu entrar nele agora e acessar o UOL ele vai olha, bloqueei 150 rastreadores é uma proteção sensacional para esse tipo de risco a sua informação fica ali disponível no navegador que é vulnerável vamos fazer uma coisa vamos fazer uma coisa vamos você tem muita informação e não vai uma hora é pouco vamos ver se a gente consegue marcar ou duas três lives ou um dia com duas horas duas horas e pouco aonde você pode vir com isso de maneira mais que assim eu estou encantado mas eu queria que você se assustasse também não, então mas quando acaba como é que eu vou usar tudo isso então eu estou assustado percebi a necessidade mas não sei aplicar vamos pensar em alguma coisa vamos sim a ideia eu gostei a gente pode fazer algo do tipo vamos focar um dia sei lá na segurança dos navegadores depois eu vou fornecer algumas dicas porque não adianta nada você instalar o que eu estou falando ah, duck, duck, go achei, baixei mas é até umas sete configurações que você tem que fazer não adianta é isso que eu estou falando tá bom perfeito vamos fazer a gente faz um calendário uma programação sei lá cada semana cada dez dias a gente pega um tema que é para dar tempo também do pessoal absorver e tal vamos nessa vamos vamos estudar com calma mas achei uma ideia interessante deixa eu só passar uma lista aqui eu acho que basicamente o recado foi dado segurança antivírus sempre tomar cuidado sempre desconfiar tolerância confiança zero você não salve senhas não salve senhas se for o caso compre um gerenciador de senha tem navegadores tem programas que fazem de forma gratuita porque você salvando essas senhas elas ficam expostas de uma maneira absurda é algo que eu já recomendo de primeira mão para todo mundo não fique salvando senhas em nenhum lugar digite você vai acessar uma vez por dia duas três vai lá e digita não deixa isso salvo é cômodo e a comunidade é sempre inversa a segurança meu amigo mas acho que deu para fechar não o que você queria você conseguiu deixar assustado o resto é resto a ideia é para avonar ainda tenho quantos minutos Casarete não estamos no limite estamos no limite é dá tempo você falar boa noite obrigado boa noite obrigado obrigado a você Casarete pelo convite a gente acabou se reencontrando e teve essa ideia mas eu curti achei legal e acho que deve ter de alguma forma sido útil para as pessoas que puderam assistir e provavelmente a gente terá isso gravado também com certeza com certeza e gente acesse o Instagram do Newton acompanha muita coisa interessante e quem está aqui indicado pelo Newton vem para o meu Instagram a gente vai estar junto aí tá bom? link é green também a parte mais eu uso o LinkedIn e olha não tivemos perguntas não tivemos perguntas mas se surgirem dúvidas pode mandar que o Newton vai responder ele não tem nada para fazer ele fica respondendo eu estou tentando raquear a sua conta bancária aqui mas ela está bem protegida eu vou conversar com a gente se quiser eu te dou os dados da senha você deposita algum lá para mim está tudo certo tem muito boleto lá para cair é o que mais tem cuidado tem vírus de boleto você está lendo o boleto com o celular ou com o leitor e na hora o vírus que está lá residente transforma aquele código de barras e direciona para a conta do bandido tem amigo meu cliente meu que já viu isso ao vivo então é live já assustou bastante por hoje boa noite pessoal muito obrigado pessoal muito obrigado desculpa realmente uma hora é muito pouco tempo quando o cara começa a falar sobre essas coisas todas interessantes a gente vai ver se consegue convencê-lo a voltar mais vezes para nos ensinar coisas mais legais assim mais coisas mais profundidade é mais práticas tá bom galera obrigado pela participação de todo mundo Newton obrigado por estar com a gente tá bom até a próxima vamos juntos só uma coisa se você usa aquela marquinha na tela assim do celular para você desbloquear para viu se eu tiver se eu ver você no metrô fazendo lá eu olho e vejo a marca na tela e vou saber qual que é o seu código não eu uso o número ou reconhecimento facial melhor melhor valeu abraço boa noite de casada pessoal abraço a todo mundo Newton obrigado tá até a próxima tchau tchau